Pessoal, é o seguinte, agora me diz uma coisa, vocês têm o hábito de roer as unhas? Olha, pra muita gente é difícil deixar esse hábito de lado, né? Mas olha, esse costume pode prejudicar bastante também a sua saúde. Pode ser no trabalho, assistindo a um filme ou a um jogo de futebol. A onicofagia faz parte de 29% da população mundial. Mas você sabe o que é? A senhora sabe o que é onicofagia? Não. A senhora sabe o que é onicofagia? Não. Tem alguma ideia que seja? Nem tenho ideia. E a senhora tem o hábito de roer as unhas? Não, graças a Deus que não tem essa doença aí. Não faço ideia do que é onicofagia. Você tem o hábito de roer as unhas? De vez em quando, quando eu tenho um pouco de ansiedade, costumo sim. Mas você sabe o que não faz bem, né? Não, não. É um hábito que prejudica um pouco da nossa saúde. A onicofagia é o mau hábito de se roer as unhas das mãos e dos pés. Alguns casos são tão extremos que quando não tem mais a unha para roer, as pessoas começam a comer a própria carne dos dedos. O hábito da onicofagia, principalmente em crianças em fase de crescimento, pode desalinhar os dentes, deixar a mordida aberta. São problemas que depois vão ter consequências e vão precisar ser tratados com um aparelho, normalmente com um aparelho ortodôntico. Nessa área da ortodontia, nós temos outras consequências também. Esse mau hábito pode ser propício para a entrada de micro-organismos e bactérias no tubo digestivo. Essa região das unhas, por isso que a gente tem que ter o saudável hábito de estar sempre lavando as mãos. Já para levar o alimento na boca, quanto mais para levar a unha na boca e para os dentes. Então, ali nós vamos ter fungos, bactérias e vírus muitas vezes. E o hábito de roer vai acabar levando essas bactérias, esses fungos para o tubo digestivo. Você vai ter problemas de ordem geral, de saúde geral e também de saúde bucal. Pode levar a lesões para a cavidade bucal também. Entre as principais consequências para quem tem o hábito de roer as unhas estão alteração do posicionamento dental, bruxismo, desgaste das superfícies mastigatórias, contaminação bacteriana e lesões nos tecidos que envolvem o dente, como mucosa e periodonto. O Caio tinha o hábito de roer as unhas, mas com o passar do tempo ele foi se autocorrigindo até que conseguiu parar. Até a adolescência eu tinha esse hábito, aí depois eu parei. Faz mal, né? Mal para a saúde. Como que você parou? Cara, boa pergunta. Eu só lembro de ter parado. Em determinado momento eu vi que isso daí não era bom, né? Nem para a minha imagem, para o cara roer a unha e nem para minhas unhas mesmo. Portanto, se você sofre com este comportamento, fique atento às dicas do doutor. A questão de cuidado seria não roer a unha, mas a gente sabe que é difícil. As pessoas têm esse hábito, às vezes por ansiedade, por algum trauma, por hábito mesmo. Então esse aí já seria um tratamento mais de ordem médica e psicológica, né? Além disso, há outros hábitos saudáveis que podem auxiliar no controle da onicofagia. Entre eles, podemos citar manter as unhas bem cortadas, evitando que as pontas mal aparadas sirvam de atenção para os roedores, mordedor de borrachas, principalmente quando está assistindo filme, jogos, novelas ou outras atividades de entretenimento, chiclete sem açúcar, ocupar as mãos com atividades, com trabalhos manuais ou até mesmo instrumentos. Em casos leves de onicofagia, deve haver motivação por parte da pessoa para parar de roer as unhas. Já em casos mais graves, a pessoa deve procurar um tratamento médico. Eu aconselho a não roer as unhas, né? E o pessoal que roe as unhas tem que estar pelo menos com essas unhas bem limpinhas, procurem auxílio, ajuda profissional para combater esse hábito que é tão nocivo para a saúde geral e para a saúde bucal também. Quanta coisa pode acontecer, né? Pelo ato de roer unha e confesso a vocês que também já roi unha na minha vida. Agora, a unha da mão, né? A unha do pé, minha gente, que nojento, né? E tem gente que faz isso mesmo de verdade. Caramba! Agora, a unha da mão, né? Obrigado.